Moleque, não é possível, o Real Madrid realmente tem pacto com a Champions League. O clube espanhol vence nas penalidades o Manchester City e avança para as semifinais da Liga dos Campeões. Em um jogo onde o Real Madrid até abriu o placar, porém, meu amigo, sofreu muito nessa partida, já que logo depois dos 20 minutos do primeiro tempo, só deu o Manchester City. O Real Madrid mal conseguia passar do meio campo. Mesmo com a pressão absurda do City, o Real Madrid na primeira etapa ainda assim conseguiu sair vencedor. 1x0 no placar do primeiro tempo com o gol do Rodrigo, com boa jogada de Vinícius Júnior. Só que no segundo tempo, o Manchester City simplesmente ligou o modo Guardiola, que estamos acostumados a ver, e simplesmente teve uma posse de bola absurda, que não deixava o Real Madrid respirar. Na saída de Jack Grealish, o Guardiola colocou Jeremy Doku, o belga, que fez boa jogada pela linha de fundo, servindo o Kevin De Bruyne, que fez um golaço. E há quem diga que o De Bruyne não aparecia em jogo grande. Bom, ele apareceu. Com 1x1 no placar, o jogo foi pra prorrogação. E na prorrogação, o empate continuou até as penalidades. O Real Madrid soube sofrer. E Lunin, goleiro que fez uma baita partida, defendeu dois pênaltis. E o Real Madrid avançou para as semifinais da UEFA Champions League.